Vamos de mais informações do setor policial? Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva, que tem informações pra gente sobre a apreensão de drogas. Albert Silva, muitas apreensões de drogas na BR-262. Oi, Ana, exatamente, viu? A polícia tem trabalhado intensamente pra coibir essa prática aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 6,2 kg de pasta base de cocaína. Isso aconteceu no município de Água Clara. Os policiais rodoviários federais estavam em fiscalização na BR-262, aqui no nosso estado. Abordaram aí um automóvel, um Peugeot 208. O condutor e o passageiro demonstraram aquele nervosismo, respostas aí que não estavam batendo, né? E aí, o que aconteceu? Durante fiscalização, levantou mais suspeita ainda dos policiais. E aí, os policiais decidiram aí fazer uma vistoria mais minuciosa no veículo. E a equipe encontrou aí seis tabletes de base, né? De pasta base, né? De cocaína escondidos dentro aí do estepe do veículo, viu? 6,2 kg da droga. O condutor confessou que receberia 20 mil reais pra entregar aí esse listo na capital paulista, em São Paulo. Portanto, os dois foram presos, viu? Ficando aí à disposição da justiça, porque droga aqui no nosso estado, nem pensar. E olha, Ana, a gente continua com as ocorrências aí das últimas 24 horas aqui em Transagôs, porque um idoso de 74 anos denunciou o furto de um aparelho de celular por um homem que estava com ele no carro, viu? Essa ocorrência, ela começa, né? Esse pato acontece por volta das 10 horas da noite. Ele perdeu aí o caminho, enquanto ele estava caminhando ali, estava indo em direção aí a um posto de combustível. Após ele ficar rodando aleatoriamente, ele parou numa rua. Ele disse que não se recorda aí dessa rua. E aí dois homens, né, que estavam aí num massaveiro, cor prata, pararam ao lado dele e disseram Você tá louco de parar aqui? No momento em que ele explicou que estava perdido, né, e conversou com os rapazes aí para guiá-lo. O idoso contou, né, que estava aí com esses dois indivíduos, rodaram aí por várias ruas aqui em Transagôs, até quando desembarcaram na avenida Eloy Chaves, né, ali perto do supermercado Bom Vizinho. E aí conforme aí o idoso, o rapaz desembarcou e levou o celular dele. O furto foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, portanto, muito cuidado, né? Vai pedir informações aí para desconhecido, através aí de uma certa confiança que não tem, né? Acaba acontecendo isso aqui em Transagôs, ainda mais tarde da noite, né, Ana Cristina?